Como são muitos os casos, nós resumimos para você ficar bem informado aqui no JAI 23 e a próxima, se possível, aqui no telão da notícia, pois as imagens, né, elas repercutiram por toda a região e também no Brasil, mais um acidente náutico ocorrido aqui na nossa região. Você está vendo aqui, ó, no telão da notícia, um bar flutuante na Lagoa de Capitólio acabou afundando. Roda o VT. Um bar flutuante instalado no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, afundou na tarde deste sábado. A embarcação teve parte da sua estrutura submersa, mas ninguém se feriu. O bar estava com poucas pessoas no momento do acidente, bem menos do que sua capacidade máxima de 100 pessoas. Ele foi atingido por uma grande movimentação de água causada por uma lancha em alta velocidade, o que fez com que a embarcação não conseguisse escoar devidamente a água e acabasse naufragando. Outros barcos que estavam por perto ajudaram a resgatar poucas pessoas que estavam no bar flutuante. O incidente foi registrado por moradores da região, que compartilharam imagens do naufrágio nas redes sociais. Uma tragédia marcou a manhã deste sábado para uma família de batatais, que estava passando o carnaval em um rancho em Miguelópolis. O pequeno João Vitor, de oito anos, foi encontrado afogado no Rio Grande. Segundo o boletim de ocorrência, a família estaria viajando para passar o feriado prolongado de carnaval na Associação de Subtenentes e Sargentos, em um rancho de Miguelópolis. A criança, autista, teria se levantado e saído sem que nenhum familiar percebesse. O corpo foi encontrado às margens do rancho. O caso foi registrado no plantão policial de Itoverava. A polícia civil identificou o piloto da lancha que atropelou o francano Kaique Barbosa, de 23 anos, nas águas da Praia Artificial de Rifaina, na tarde do dia 29 de janeiro. Kaique estava dirigindo um jet ski de um amigo e uma lancha bateu na traseira da moto aquática. A vítima se jogou para a direita, mas a embarcação atingiu suas costas e o braço esquerdo. Foi instaurado inquérito policial e o setor de investigação encontrou a lancha envolvida no acidente em um guarda-barco em Rifaina. A embarcação foi periciada e fotografada. O proprietário foi identificado. O homem, com idade entre 20 e 30 anos, é de Sertãozinho. O nome não foi divulgado pela autoridade policial. Além dos dois envolvidos, a investigação vai ouvir Kaique, que pode entrar na justiça pelo crime de lesão corporal com agravante de fuga do local. Neste caso, a pena pode ser de seis meses a dois anos de prisão. Ainda não foi divulgado pela autoridade policial. 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 Obrigado.